Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. António, como é que te sentes com essa decisão de melhor jogador neste jogo? Sua equipa venceu por 4-0. Estou feliz com a equipa, meus colegas me ajudaram para chegar aqui onde estou. E eu sou somando, somando, três pontos cada jogo é mais importante. Se bem que já tem campeão no campeonato, queremos alcançar o segundo lugar, o nosso objetivo. Muito obrigado, António. O melhor jogador em campo agora vai receber o seu prémio pelas mãos de João Neto, o nosso comentarista. Está aí agora. Momento de fotografia também. Vão marcar este momento, no caso, que o melhor em campo vai aqui recebendo o prémio de melhor jogador. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.